A bebe tá presente, adivinha, quando vai? Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, em tacar forte nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tua Tua, Tua, pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai, do pai Pode mais de repetir na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Liga, liga, liga